Olha aqui o agro ambiental no raio Não, não, não Mas eles já pararam aqui Já passaram aqui Estou bem, mas ele tem que pegar Mas aqui não é a preservação permanente não Descendo aqui o mato Descendo aqui o mato Agora? Aqui dá para construir uma casona e tanto Aqui quer rapel? E descer para aqui Pula logo ai fora de medo Olha aqui Olha Felipe A gente tem que se imaginar E para subir isso? Tem que fazer uma escadinha aqui Vou fazer uma escadinha É mais fácil descer aqui É, desce aqui então Vem amor A gente tem que se imaginar numa selva Sem 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 ferramenta para... A chuva fez essa escadinha aqui Olha o tanto que aterrou aqui Vai Tamir, você pode ir Você sabe que ali ó, tá vendo? Ali ó, onde morre a baranca Ali é a era plana Tem que marcar onde que é a terra filha É ali ó Ali no final ali ó Passa aí Tá vendo? Passa aí, vai facão aí Vai me cortar mano Nossa o mato já cresceu muito aqui Meu Deus Vai desce pela lateral direita Vai descer para a esquerda Mãe ó cobra mãe Atrás Direita? Direita? Direita Vamos lá A guia Emily Espera aí Espera aí Espera aí Se tiver só fazendo o caminho louco aqui Porque a gente tem cível Tem quando ele é longinho Um pouquinho O Amandante fica vaciado Tem que ficar segurando assim É uma regada Se cê pisa num lugar Maravilhoso Andarei, eu peço isso. Não é tão... Não, é desse. Não, não temos muito um arcegal, não. Tudo isso aqui é do terreno. Ah, aqui não, hein. É? É. Caramba, é terra pra caramba, hein. Ela bateu uma cerca assim, ó, que eles fizeram assim, e tal, deixa cuidado, né, gente? Tem uma árvore ali, é um cano? Tem uma árvore? Uma árvore. Esse lugar é bom virar de tênis, cara. É, foi de tênis? Aqui mesmo? Ficou legal. Sorte que eu vim de casa, só eu tô de casa? Falou aqui em meio. E aí, ó, que bom. Vocês não querem parar pra ter uma foto aí, não? Ó, a cobra. Olha! Olha! Ah, isso aí fica vocês parados, olha aqui, ó. Olha esse pó, já tá incorporou na... Na árvore. Olha aqui todo mundo! As árvores. Mãe, Emily. Olha aqui. Ah, parece que se mexeu. Vai, de novo, de novo. As árvores. Somos nós. Mexido. Tira um ali aqui, ó. Vamos fazer a gente procurar. A pessoa via lá. Fica feio, né? É, tia, Deus. Quase todo dia. Ô, Emily, cadê a lagoa, Emily? Você falou? Emily, a gente já desceu tanto. Ô, Emily, fala pro teu pai comprar uma corda pra fazer balança. É, né? É, né? Hã? Aqui dá pra fazer mais uma corda. Mãe. Ô, Emily. Tem sim, mãe. Aqui não tem nada disso. Já se matriculou na escola aqui? O quê? Aqui não. Meu chinelo ficou. É? É. Foi? Meu chinelo ficou. Pega ela e deixa na árvore ali na porta e a gente pega. O quê? É, mãe. Posso jogar ela aqui? Pois é. Mãe, coisa feia. Seu filho. O Felipe não quer passar aqui porque só que é cansativo. Ele não foi lá também. Onde? Olha lá. Tem duas lagolinhas lá. O Felipe nunca foi pra lá? Não. Só eu e o Rafa. Então hoje que ele vai. Ficou bom. Imagina lá aqui. Acho que você tá gostando daqui, Emily. Quando eu fui ficar... Beleza. Eu quase nadei no barro. É? Quê? Deixa aqui, não bota aqui. Tá. Tem que lembrar. Tá lembrado? É que é perigoso. É porque você acabou de chover ainda. Uh! Não sei quem quer ouvir o sapatinho. Vou falar pro Judinho. Aquele convite que ele me fez. Só foi aquela vez. Não vale pra toda vida. Cuidado aqui. É. Sua mãe tá mais animada, hein? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É assim. Ela não vai fazer assim. Ela fala assim. Aqui é silêncio. Melhor é lá. Eu quero silêncio. Eu nem assisto a visão mais. E lá tá pior. Pega bem. Pega bem. Pega bem. Pega bem. Vem. 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 Não sei. Tá vendo o sapatinho já se está vejado mesmo? Aqui. Tem muito. Um pouco. Teste aqui. Um pouco. Como mais levantar aافanada? Ali, ó. Ah! Será só você vedere. É? É. Meu pai é aquele. Nós colocamos pra lá. É aquilo que entrou. Vejou. Esse lá teu pai que fez? É sim. Aqui é terreno do Judinho ainda? Terreno do meu pai. Caramba. Caramba! É porque fez aquela parte lá, né? Sim. Esse aqui é só aquela parte, mas vai até o azul. Dá pra fazer uma escadona até aqui embaixo, né? É, você sabe que tava carregando o facão. Felipe, a namorada e o facão. E esse arame aqui? Aí, ó, tem outro ali, né? Onde a gente tá indo? Eita, aqui é um poço? É, tem um poço aqui. Sai daí, Tamiris. Tamiris, a terra tá mole. Sai daí. Ah, eu quero ver. Que fundura aqui é? Ah, Renan, sai daí até lá. Não sei. Muito fundo. Segura. Vem, Fê. Ah, já sei. Vai, Renan, é o seu caminho. Só o caminho. É fundo. Ó, de novo, pai. Ó, xixi, xixi, ó. Mãe. Ó. É. Tá errado. É porque a nossa carreira não vai pra lá. Ele faz assim, ó, tá vendo? Ele vai indo e se falta. Eu quero ver o fundo. Renan, sai daí. Tá. Não dá tudo nada. Eu só se machucar que não é isso. É os galhos. Felipe. A bruxa de Blair. Foi. Emily, você brinca aqui também? Oi? Você brinca aqui? Ah, sim. Não dá, né? Não dá, né? É. Mas aqui não é perigoso, né? Tá bom. Não é pra saber. Aqui não é perigoso. Não é. Não é perigoso. Não é perigoso. É. Não é perigoso. E nem perigoso. pela mãe a gente está indo tão longe quando voltar o almoço está pronto a fazer uma zanha e é só que eu liguei para falar do almoço ela agora ali ela chamou a gente para passar o nosso celular isso aqui ainda é do judinho oi tem que ter em dito Eu só pensei agora, hein? Eu passei essa cerca aqui, uma trilha. Vamos, então? Porque não é terra do meu pai. O terreno do seu pai vai ter que ser aqui, então. Renan! Ah, mas a lagoa não vai ser o terreno do seu pai. Não. É, mas aí escorregou, cai na água. Eu passei por aqui, ó. Eu passei por aqui, ó. Se você escorregar, a cerca rasga. Vem pra cá. Meu irmão, você me cuidou? Sim. Mostra. Você entrou aí? Você entrou aí? Você ainda desce? Eu não sei onde eu piso mais. Aí não. Não tem água, Bíblia? Você entrou na água, Emily? Não, na água não. Eu entrei por aqui, ó. Tem uma trilha aí, né? Tem isso aí? Vamos lá, vai. Não. Cuidada. Não, na água não. O Felipe vai? O Felipe eu acho que não vai porque ele tá com a namorada. Acho que é melhor... Não, Emily, volta. Calma aí. Emily, fala de frescura que a gente já rasgou tanto a perna assim. Quer voltar? Não. Eu gosto de pular cedo. Ah. Eu já. Aí eu tava com medo de alguém vir perguntar se nós tá fazendo aqui. Peraí, a gente não consegue. Peraí. Aí nós tava seguindo a coisa. Não. Tô achando mais. Pede. Ó a mão. Gente, foi lá de beijo. Não, só pode ser. Pode ser. Acho que não. Pode sim. Já pode. Felipe então fica aqui. Ô Felipe. O que tem lá? Aqui. É, é, em volta da lagoa. Tipo, só vamos tirar foto e... Mas qualquer um pode entrar? Pode. É, hoje é em três, né? Mas é o quê? Do sítio? Não, não, não é nada. Não é do terreno dozinho. É de ninguém? Tem. Tem dono, mas não... É, não tem gente aqui. Tipo, não tem moradia aqui, entendeu? Deixa eu passar primeiro. Peraí. Ó, passou vários cachorros aqui. Não escorrega, hein? Escorregou. Caiu no buraco. Quer que eu segure a câmera? Não. Aqui é profissional. Ó. Vai sair esperando aí? Tô chegando. Tô chegando na Coab.